Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. O meu nome é papapá e papapá e tatanana da panahana. Oi giros e giras deste país. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é, hoje vou-vos contar uma história porque as pessoas dizem que eu sou boa a contar histórias. Quer dizer, na verdade não dizem que eu sou boa a contar histórias. Dizem que eu as conto com demasiados pormenores. Por isso, já que eu não posso contar, tipo, ao meu pai, à minha mãe, ao meu namorado, porque eles estão sempre tipo, vá lá Inês, eu previa. Eu conto-vos a vocês. Era giro meterem aquele like e subscreverem o canal no botãozinho vermelho que está aí em baixo. Ajudava-me. Ah, espetacular. Então, vamos lá ao vídeo. Eu hoje vou-vos contar a minha história de quando tirei as amígdalas. Pois é, eu sou um bicho sem amígdalas. E as minhas amígdalas foram tiradas há sensivelmente 2 anos e meio, 3 anos, já não sei bem. Eu tirei as amígdalas muito tarde, sim. Mas porquê que eu tirei as amígdalas? Não estou a fazer este vídeo para agora eu tudo tirar as amígdalas. Não, não é isso. Eu desde pequenina, que tinha febres muito altas, devido ao quê? Às minhas amígdalites. Eu cheguei a um ponto que basicamente de 2 em 2 semanas eu tinha amígdalite. E não era qualquer tipo de amígdalite. Eram senhoras amígdalites que eu ficava com isto inchado. Doía-me bué quando eu carregava aqui. A minha mãe tipo dizia, anda aqui à janela, abre a garganta para eu te ver a garganta. Eu abria. Eu já era bué boa a abrir a garganta porque eu odiava... Eu pensei que sequer não é muito giro dizer, não. Mas pronto. Eu odiava que as pessoas me pusessem aqueles pauzinhos de madeira na boca. Isso fazia-me vomitar. Então sempre que a minha mãe, o meu pai ou o médico me podia para abrir a garganta eu abria aquilo tudo para eles não terem de me pôr pauzinho. E eu adorava quando eu ouvia aquela frase do Ai consigo, nem é preciso pauzinho. E eu... Adoro. Adoro. Pois é. E tinha sempre, tipo... Ficava com isto tudo branco. Ficava com placas, como a minha mãe chamava na altura. Isto desde bebê. Só que na altura, e acho que ainda hoje em dia, há alquilhões muito controversas no que toca a tirar ou não as amígdalas. Há médicos que dizem que é o melhor a fazer, há outros que dizem que não. E eu andava ali naquela corda bamba, não é fado nem é samba, é a dança do querer e do não querer. Estou a perceber, já perceberam? Isto foi ridículo. E não tirava as amígdalas e continuava a fazer amigdalites. Mas cheguei a um ponto, comecei a ficar imune ao antibiótico. Pois é. Então tivemos de ir para o quê? Que eu gosto tanto! Para as penicilinas. Pois é. A injeção no cozinho. Dá, 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 dá. Mas só assim é que passava. Lá ia eu, tomava normalmente 3 doses. Era uma logo no dia, que era para acabar com aquela febre monstruosa. Depois passado 3 dias tomava outra. Depois passado uma semana tomava outra. Enfim, começou a ser normal levar penicilinas na minha vida. E isso não pode ser normal. Porque demasiadas penicilinas podem originar a longo prazo um ataque cardíaco. Vou dizer isto assim é um bocado bruto, mas pronto. Até que uma amiga da minha mãe recolhe... Ai, recolhendo ou não. Recomendo-lhe um médico da... Não é um médico da garganta, é um otorrino, acho eu. Para eu ir ver realmente o que fazer com a minha garganta. Porque entretanto já tinha, o quê? 19 anos, quando eu tirei. 19, 20. E ela recomendou eu ir a esse médico. Porque na altura disseram, ah, se calhar com a mudança da idade vai passar. Mas não passou. Eu já tinha 20 anos e continuava a fazer amigalites. Fui a esse médico. E realmente ele disse que o melhor era eu tirar as amígalas. E assim foi. Saí aqui um dia de manhã de casa. Às 7 da manhã. E fui operada na Cufa Infante Santo. Lá fui eu com as minhas malinhas. Tinha me dito que ia só passar uma noite. E eu, pronto, tudo muito bem. Cheguei ao quarto, tudo muito bem. Vesti aquela bata linda, aquela cuequinha também básica. Até que chegou a hora de me levarem para o bloco. Aquela despedida intensa da minha mãe. De criança que nunca teve problemas na vida. Eu estava bem nervosa. Bué. Estava mesmo... Eu achava que ia morrer. Eu acho que posso dizer isto. Eu achei mesmo que ia morrer. Ali numa certa altura. Até que quando fui para o bloco. Quando eu estava à espera para entrar. Estive lá uma enfermeira fofinha. Que me disse. Está tudo bem. Eu... Só a ver enfermeiros e coisa... Eu odeio hospitais. Só a ver aquela gente toda a passar. Eu vou tão morrer hoje. Entrei para o bloco. Estava ainda mais nervosa com a anestesia. Mas por acaso a anestesista era bué fixe. Ela disse-me... Para eu contar até 10. Acho eu. Eu só me lembro que a partir do 8 já não me lembro de mais nada. Não sei. 1, 2... Eu ainda tentei fazer assim. Não, não. Eu vou fazer bué força. Acabei não adormecer. Estúpida. Claro que vais adormecer Inês. Eles estão-te a espetar uma coisa na veia para tu dormires. Óbvio. Inês com as suas ideias estúpidas. E pronto. E desliguei. Por completo. Eles fizeram lá o serviço deles. Arrancaram-nos a milhas. Não sei o quê. Quando acordo. Acordo com o quê? Com uns gritos. Mundo está o fundo. E eu digo. Onde é que eu estou? É Marta. É Terra. É Júpiter. Pevilada. Reputada. O que é que se passou? Vejo que os barulhos começam-se a tornar cada vez mais presentes. Cada vez começam a ouvir os barulhos mais altos. Abre os olhos em pânico. Lembro-me de acordar em pânico. Porque normalmente dizem que tu acordas da anestesia com o estado em que adormeceres da anestesia. Estou acordando e de repente vejo que há uma senhora ao meu lado que tinha o nariz todo tapado. Ela deve ter feito qualquer coisa ao nariz. E ela deve ter também acordado com o meu em pânico. Então estava aos berros a dizer. Tira-me aqui. Tira-me isto agora. E de repente. Assim que eu tomo consciência do que se está a passar. Eu sou eu eço uma enfermeira a dizer. Tira esta menina daqui para ela não ficar stressada. E eu. Ok. Agora que já estou em pânico. Brigadinha. E pelas davam um boi da rápido na maca. Nisto. A senhora começa a falar comigo. Está tudo bem. Como é que está? E eu digo. Chego ao quarto. Estão lá os meus pais. Claro que eu fui dramática. E assim que entrei. Vou ver-te uma lágrima. E a minha mãe. Ai meu Deus. Normalmente estas operações são feitas a miúdos mais novos. Quando mais tempo se passa sem fazer a operação. Maiores as amígdalas são. E mais nos custa. Portanto. É um bocado de alpha judges. E pronto. Cheguei ao quarto. A minha mãe e o meu pai falaram comigo. Eu tipo. Mas estava até bem. Porque ainda estava anestesiada. Pronto. Ainda estava a falar imenso. E eu tipo. Ah não. Está tudo bem. Eu tenho que falar aqui. Medes. Duas bolas. Na boa. Assim foi. Tudo muito bem. Até que começam a vir as dores. Quando eu comprimi. Dormi. Acordava. Foi um bocado assim. Até que. Por volta das. Duas da manhã. A Inês. Acorda. A sentir-se. Tipo. Com isto molhado. E eu pensei. Pronto. Eu já estou a sangrar da boca. Eu vou ter de ir já para o vlog. E vou ter de ser queimada. E pronto. Vou morrer outra vez. E nisto. Começo a fazer. Lembro de fazer tipo assim. E não estava molhado. E nisto. Abra a luzinha. Não é? O tico. E quando eu olho. Vi a cama cheia de sangue. Eu tirei o edredom. Ela está a jorrar sangue. E eu tipo. Eu cheguei na enfermeira. Não é? Tipo. Olhar assim para cima. Para não olhar muito para o sangue. Tipo. Sangue por todo o lado. E eu. Chega a senhora. Que era só da comida. Ou uma cena assim. Ela era escurinha. Não é? Ela olha para mim e diz. Ai meu Deus. Que eu vou chamar alguém. Vai. E eu. Ok. Tipo. Na boa. Estou-me só a esveir em sangue. Tipo. Demora o tempo que quiseres. Vem uma enfermeira. Olha para mim e diz. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Já vem. E eu. Na boa. Continuem só a fazer-te afetas. Enquanto eu me estou a esveir em sangue. Ela vem tipo. Com uma tampinha. Que era para tapar logo o cateter. Para parar a hemorragia. E eu tipo. E ela. Calma. Calma. Está tudo bem. E eu. Sim. Só tenho metade do meu sangue que existe no meu corpo cá fora. Tudo o que não era suposto. E ela. Estás-te a sentir bem? E eu. Eu não me estou a sentir muito bem. E ela. Ok. Vamos levantá-la. Vamos levantá-la. Ajudem-me aqui a levantá-la. E eu. Tipo. Ai eu tenho tanto sangue cá fora. Ai eu tenho tanto sangue cá fora. Ai eu tenho que ser. Tipo. Diz-te a ver. Ai eu não estou a sentir nada bem. E desmai ali por. 4 segundos. Ela também não me deu o que pode-se demais. Porque elas puseram-me logo tipo. As pernas para o ar. Que era para o sangue subir à cabeça. E tipo. Já voltei. Tudo bem. Palsalime. A enfermeira estava em pânico. Ela não conseguiu conter. Tipo. Porque isto não devia acontecer já há algum tempo. Não sei. Então o que é que aconteceu? Eu. Deve ter dado um jeito a dormir. E tirei o catéter. Que eu sinceramente já não me lembro. Será de que isso era aqui. Aquilo está ligado a uma veia. Sai o sangue todo. Elas. Fizeram-me logo a cama toda. Tipo. Limparam aquilo tudo. Enquanto eu estava ainda com as pernas para cima. Levaram-me. Porque eu estava cheia de sangue. Tiraram-me a roupa toda. Levaram-me tipo na cama. Porque nisto. Eu também não podia baixar a cabeça. Porque tinha sido operada às amígdalas. Ela perguntou-me se eu me estava a sentir bem. Eu disse tipo que sim. Que já estava a me sentir bem. E ela disse que se é que me tivesse acontecido com uma pessoa mais velha. Com a quantidade de sangue que eu perdi. Eu provavelmente tinha que levar uma transversão de sangue. Mas como eu sou nova. O meu sangue. Como é que se diz? O meu sangue está sempre a renovar-se. Então não há grande problema. Tinha só de ficar deitada. Em repouso. Pronto. Para correr tudo bem. E assim foi. Elas lavaram-me. Eu voltei-me a deitar na cama. Eis que ela me diz. Se calhar temos de voltar a pôr o catéter. E eu tipo. Não. E ela. Noutro sítio. E eu. Ai. E ela. Eu tenho mesmo. Eu tenho mesmo. E se eu tomar todos os compromissos. E ela. Não. Eu tenho mesmo de fazer isto. São ordens médicas. E eu. Eles querem me mandar. Eles querem me mandar. Isto é uma conspiração. Lá foi. Pronto. Eu lembro que a enfermeira foi super querida. Ela depois voltou-me a pôr o catéter. E elas pesaram a minha roupa toda no saco. Deram-me outro pijama. Porque ela lavou-me. Tratou de mim. Não sei o que. E depois desligou a luz. E ela ficou nos pés da cama. Eu tinha 20 anos. Entretanto. Ela ficou nos pés da cama. À espera que eu adormecesse. Porque ela notou que eu estava muito nervosa com o que tinha passado. Não é? Lá adormeci. No dia a seguir. A minha mãe chega. Pronto. O drama. O horror. A tragédia. Acordei. Filha. 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 O que é que foi? O que é que se passa? Ai. Eu já sei o que aconteceu. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Eu nunca devia ter saído daqui. Mãe. Eu estou viva. Está tudo bem. Foi um percalço. Escusado será dizer que eu a partir daí tenho um pânico horrível a catéteres. Pronto. O médico foi-me ver. Estava tudo bem. As minhas amígdalas estavam cicatrizadas bem, não é? E eu mal sabia o que me esperava. E lá passou uns bernuruns e um antibiótico e aquela coisita toda. O que é que se sucede? A imzita faz alergia ao antibiótico. A imzita começa a ficar muito mal disposta quando chega à casa. E a imzita vomita verde. A imzita... Não tenho... Ah, estou com lá embaixo. Estava a ver os meus zinhos. Não tenho cães. A Inês vomita verde. Como devem calcular, a Inês estava com isto tudo cortadinho e ainda vai vomitar. Foi muito engraçado. Ligámos para o Salud 24, disseram-me para parar imediatamente de tomar esse antibiótico. Tive de ligar para o médico, ele para o Salud, tudo bem. As dores. Não é giro. Não é nada giro. Eu achei que nunca mais ia comer na minha vida. Eu só bebia líquidos. Eu bebi líquidos para aí durante 3 dias. Iogurtes. Gelados. Aquilo de só comerem gelados é mesmo verdade. Porquê? Porque os gelados estão gelados. Então, quando passa aqui, é quase como se anestesiasse, estão a ver? Para já, coisas quentes, está completamente fora de questão. Ardo-vos, que é uma coisa horrível. E depois que me saia aos poucos e poucos a comer coisas mornas, lembro-me que a minha primeira refeição foi puré frio com ovos mexidos frios. E pronto, depois fui assim introduzindo alimentos. Depois era massinha muito bem cozida com cogumelos e espinafres. E depois há coisas que ardem na garganta que vocês nem sabiam que aquilo alguma vez na vida ardia. Por exemplo, espinafres. Sabiam que aquilo que ardia na garganta? Para mim, a única coisa que arde é a laranja, o limão. Mas não. Há imensas coisas que têm acidez. Foi engraçado descobrir isso. É muito pior o pós do que realmente a cirurgia. Mas mesmo assim, passado seis dias, eu já estava bem. Ou seja, foram só os piores cinco dias da minha vida. Depois aos seis já estava melhor, ao sétimo já estava a falar. Tipo, acho que até já fui à faculdade. Tudo ok, tudo ótimo. Faz hoje nove dias que eu tirei as amígdalas. A partir daí, escusado será dizer que nunca mais tive uma amígdalite. E raramente fico doendo. Quando fico é porque estou constipada. Já tive uma laranjite. Que é na laranja. Não. Já tive uma farangite. Já tive uma farangite. Que ao invés de ser nas amígdalas, é na faringe. Mas tipo, tudo controlado. Não me deu assim tantas febres quanto isso. Por isso foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Se tiverem na dúvida, eu não sou médica. Mas, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Este foi o story time de hoje. Foi muito engraçado. É uma experiência que eu nunca vou esquecer. Pelo bom e pelo mal. Espero que tenham gostado. Se gostarem, ponham um like. Subscrevam o canal do botãozinho encarnado. Que está aí embaixo. E ativem o sininho das notificações. Porque assim sabem sempre que eu lanço um livro novo. Um livro. Olha. Não, não ando a escrever nenhum livro. Era um vídeo que eu queria dizer, na verdade. Mas, além de tal, escreveu um... Ela e tal escreveu um livro. E agora só diz livro. E pronto. Mas não. É mesmo para ativar o sininho. Para um vídeo novo. E pronto. Foi isto. Será que os pais me vão odiar? Por ter feito este vídeo. Possível. Possível. Mas eu tinha de fazer. Porque eu conto a minha vida toda no YouTube. E ainda não tinha contado esta parte. Por isso... Nha.